Música Últimos dias para pagar o IPTU em Lajado com desconto de 15%. Orgânicos do Vale recebe reconhecimento. Sem recursos do Estado, Alcepro pretende fazer reformas do presídio masculino de Lajado e ainda crianças colombianas estão na Univates para aprender português e cultura brasileira. Essas e mais notícias a partir de agora no Jornal da Univates, primeira edição. Música Olá, boa tarde. A Univates abre mais uma oportunidade para quem deseja ingressar no ensino superior. Dia 28 desse mês tem vestibular especial. Inscrições podem ser feitas pelo site univates.br barra vestibular barra especial ou no atendimento Univates. O processo seletivo é através de prova única de redação aplicada no dia 28 no campus de Lajado a partir das 7 da noite. Os candidatos também podem usar a nota da redação da prova do Enem para concorrer a uma vaga. A taxa de inscrição é de R$ 30. A partir de março, o Rio Grande do Sul vai contar com mais 12 escolas de ensino médio em tempo integral. O Estado tem apenas um estabelecimento com esse perfil. O projeto, elaborado em parceria com o Ministério da Educação, faz parte do programa de fomento à implantação de escolas de ensino médio em tempo integral do governo federal e vai beneficiar 2.163 alunos. O repasse inicial de R$ 4,3 milhões vai ser usado na aquisição de equipamentos, formação de professores e projetos pedagógicos. Os contribuintes de Lajado que querem ganhar desconto máximo no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, devem correr. A redução do pagamento vale para a parcela única e o prazo termina amanhã. Para garantir descontos no IPTU, cerca de 60% da população de Lajado busca pagar o imposto em parcela única de forma antecipada. Os contribuintes devem ficar atentos. O prazo para garantir 15% de desconto termina amanhã. O pagamento pode ser feito em agências bancárias e lotéricas. Quem quiser aproveitar esse desconto tem que fazer o pagamento agora até essa sexta-feira. É importante frisar que os pagamentos podem ser feitos no Banco do Brasil, no Banrisul, na Caixa Econômica Federal, no Cicred e nas agências lotéricas. Então quem não aproveitar agora até essa sexta-feira o pagamento com 15% tem a oportunidade de pagar até dia 23 de março com 7,5% de desconto ou no dia 23 de abril na cota única. A expectativa da Prefeitura é arrecadar cerca de 18 milhões de reais nessa primeira etapa. Pagamento parcelado também é uma opção. A gente sabe que também tem muitas pessoas que não conseguem fazer antecipação, não conseguem pagar em cota única. Daí para essas é possibilitado o parcelamento em até oito vezes a partir de maio. Daí maio a dezembro pode parcelar em oito vezes com vencimento sempre no dia 10 de cada mês. Segundo o secretário, as guias para o pagamento com desconto e em cota única foram entregues pelos Correios na primeira semana de fevereiro. Quem ainda não recebeu a guia deve providenciar. Por acaso alguém mora em uma região que não é coberta pelos Correios ou daqui a pouco o seu endereço não está atualizado e não recebeu a guia em casa, pode retirar diretamente no site da Prefeitura. Tem uma abinha no canto direito IPTU ali que consegue gerar com o número do CPF ou do CNPJ, se for empresa consegue gerar o IPTU. Ou pode nos procurar aqui na Secretaria da Fazenda, na Julio e Maio 242 para fazer a emissão da guia. 30 milhões de reais. Esse é o valor que a Secretaria da Fazenda pretende arrecadar com o pagamento do imposto e taxas como limpeza, de lixo e conservação de pavimentação. Esse valor deve ser revertido em serviços para a comunidade. Hoje o IPTU é o principal tributo municipal, então ele representa cerca de 10% da arrecadação municipal. E a nossa lei orgânica impõe que ao menos 30% desse valor é revertido diretamente em investimentos na educação e 15% na saúde. E o demais também, o restante, é investido em obras de melhoria para a comunidade lajadense. Então é um imposto que fica no município e cada centavo arrecadado é revertido em serviços para a população lajadense. As sessões do CineSESC vão ser retomadas em parceria com o Clube do Cinema do Vale do Taquari. E a primeira sessão acontece hoje, às sete horas da noite, no Teatro do Sesc, com sugestão de um quilo de alimento não perecível. E a seguir, o Orgânicos do Vale recebe reconhecimento. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de Colinas, deu início à oficina de Páscoa 2018. Mulheres voluntárias se reúnem quatro vezes por semana para confeccionar a decoração das ruas, jardins e praças. A atividade acontece nas segundas e quintas-feiras, das cinco da tarde até às sete da noite, e nas terças e quartas, da uma até às cinco da tarde. A produção acontece no porão do CRAS. A Prefeitura de Lajado recebe hoje a terceira audiência pública do Plano Diretor Lajado 2040 no Salão de Eventos. Com o início marcado para às sete da noite, essa é a última oportunidade para a comunidade participar de modificações ou inclusões no projeto. A fase seguinte, após a audiência, prevê o envio de projeto de lei por parte do Executivo Municipal para apreciação dos vereadores. Para a elaboração do Plano Diretor, foram 30 reuniões comunitárias. Ontem, a Orgânicos do Vale recebeu a declaração de cadastro de organismo de controle social. O reconhecimento é concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A solenidade foi no Jardim Botânico de Lajado. O Certificado de Cadastro de Organismo de Controle Social recebido pelos produtores reconhece as propriedades de cada um como livres de agrotóxicos. O reconhecimento é resultado do trabalho desenvolvido desde 2016 por seis famílias de agricultores que têm o apoio da Ematerra. Não só para eles, como também para o consumidor local aqui que tem acesso a esses produtos. Porque esse certificado de produto orgânico, através da certificação pela Entidade de Controle Social, OCS, Orgânicos do Vale, ela atesta que aquele produto produzido ali atende a legislação de produção orgânica. Então, à medida que o produtor acessar um produto com essa marca, ele vai levar com tranquilidade para a sua família um produto que não vai atender só as necessidades de energia, mas também de saúde da sua família. Diferente de um outro produto que não tem um selo de qualidade, onde o consumidor não tem essa certeza da forma como foi produzida. Fazem parte da Orgânicos do Vale seis famílias. Uma de Forquetinha, duas de Cruzeiro do Sul e três de Lajado. Leandro é o coordenador do projeto. Para ele, o trabalho desenvolvido pelos produtores tem sido fundamental para a região. Além de a gente produzir um produto saudável, que bota na mesa de crianças, de idosos, de trabalhadores em geral, da sociedade, a gente também tem um papel bem fundamental na parte de preservação de meio ambiente, flora e fauna. E, por final, também o próprio produtor acaba preservando a sua saúde, porque a gente tem inúmeros casos de produtores com problemas de saúde pelo fato de uso de agrotóxicos em geral, inseticida, herbicida. Para o gerente adjunto da Emater Regional, esse pode ser um incentivo para que novos produtores procurem uma certificação nacional. Nós temos um apelo do consumidor cada vez maior pela produção limpa, produção mais saudável, livre de químicos. E, então, hoje a produção é pequena ainda nessa área. Nós temos pouca escala de produção. E, à medida que esses produtores começam a divulgar o seu trabalho, começam outros produtores também a se agregarem ao processo e também, então, a permitir uma oferta maior de produto orgânico no mercado. Agora, a procura de orgânicos é um produto que está em pleno crescimento, né? Ele vai demorar muito ainda para chegar no top, né? Então, existe muito mercado para isso. Quem quiser, as portas estão aí, né? Os municípios, a Emater de cada município está aí disposta a ajudar. E, muito mais, o Ministério da Agricultura dá todo o apoio para quem quiser fazer esse tipo de reviravolta na sua propriedade. Agora, falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol segue presente na região, mas vai estar acompanhando de nuvens em alguns momentos. As temperaturas continuam subindo e as máximas nessa tarde ficam ao redor dos 29 graus. Amanhã, o ar mais seco atua sobre o estado e o dia deve ser de sol com nebulosidade variável. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. Música A primeira edição da campanha Jogue Limpo com Arroio do Meio de 2018 vai ser sábado das 8 às 11 da manhã na Rua de Eventos. Na 24ª edição do evento, a comunidade pode descartar eletrônicos, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Agora, falamos sobre o presídio estadual de Lajeado. Entidades locais pretendem planejar e buscar recursos para reformas e ampliação da casa prisional. Ano passado, o juiz da vara de execuções criminais, Luiz Antônio de Abreu Johnson, determinou a interdição do presídio estadual masculino de Lajeado. Entre os motivos, a superlotação e precariedade das instalações da casa prisional. De lá para cá, o problema da superlotação foi amenizado, mas os problemas estruturais continuam. Você tem uma ideia. Aquilo é um presídio da metade do século passado, com um monte de puxadinho. Um monte de puxadinho, eu digo, é mais da metade do que existe lá. Uma salinha, uma salinha. Onde o diretor do presídio trabalha numa sala, três por dois, com um dente pulado, um Lzinho. É horrível isso. Não tem como trabalhar direito. Em reunião, ontem pela manhã, o Cepro decidiu abraçar as obras no presídio masculino de Lajeado. Nós vamos propor a SUSEP, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à sociedade, um trabalho no sentido de fazer, de construir primeiro uma ala administrativa, já que a que se apresenta lá é muito precária. Quanto aos investimentos, deve ser semelhante ao que aconteceu com o presídio feminino. Não devem vir do Estado. Se nós contarmos com o Estado, vai apodrecer ainda mais do que já apodreceu até hoje. O Estado não arruma estrada. O Estado não paga salários, já disse isso aqui. Uma cidade que nem Lajeado tem condições de cuidar desses detalhes. São detalhes, gente. O que se pretende é propor ao Poder Judiciário, propor ao Ministério Público, que as verbas das penas alternativas sejam canalizadas para a construção desses módulos. E parte dessas verbas também haja a possibilidade de fazer a destinação para os órgãos de segurança. Então, agora, os próximos passos que nós vamos dar é propor à SUSEP a elaboração desse termo de cooperação técnica, é propor a fazer uma reunião com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, aclarando esse assunto todo, dizer, olha, o que foi decidido foi isso. Nós temos toda a vontade de fazer isso, de fazer essa intervenção. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado prepara o 30º Campeonato Piá de Futsal. O evento vai ter lançamento oficial no dia 27 desse mês no Salão de Eventos da Prefeitura. No dia 7 da noite, vão ser apresentados a estrutura e o regulamento do campeonato. As inscrições para o campeonato são de graça e começam na noite do dia 27 e vão até o dia 9 de abril. 18 dias de aprendizado sobre a língua portuguesa e a cultura brasileira. Essa é a proposta da Univates para os alunos de ensino fundamental de um colégio de Bogotá, da Colômbia. Eles fazem um curso de curta duração na instituição. Para eles, ontem foi dia de capoeira. 22 estudantes do 7 e 8º ano e duas professoras fazem parte da comitiva da Colômbia que veio estudar a língua portuguesa e as tradições brasileiras. Thomas tem 14 anos. Assim que chegou no Brasil, percebeu várias atividades parecidas com a da sua terra. Eu penso que a Colômbia é um pouco similar ao Brasil. Tem algumas coisas como os gaúchos, nós temos algumas tradições que são similares. Fazemos muito gado, nós temos muito gado em algumas partes de Colômbia. É similar como fazem as coisas os gaúchos e os baqueiros colombianos. Tem muitas similitudes que são muito boas. Mas é um país muito mais, como fala, mais civilizado. Realmente foi muito enriquecedor conhecer a cultura brasileira de cerca. A proposta de vir ao Brasil foi de um professor da escola que já conhecia a Univates. Durante os dias aqui, vários são os ensinamentos. Ontem teve capoeira. O jogo típico brasileiro tomou conta dos pequenos colombianos. A capoeira é cultura brasileira. Então, num primeiro momento, a gente sempre faz um pouquinho de contato com eles inicial, com a cultura. Fala sobre como é, como ela se constitui no território brasileiro. E depois uma exploração básica de movimentos. Mas assim, a cultura da capoeira é a roda da capoeira. Então, todas as práticas corporais, elas sempre são direcionadas a isso. A colocar o aluno no contato da capoeira, no jogo da capoeira. Então, é exploração de movimentos de perna, exploração de movimentos dois a dois, e fazer com que eles tenham uma desinibilidade natural para poder entrar na roda e soltar alguns movimentos. Inclusive, colocar aqueles que eles conhecem, que são os aús, que são as estrelinhas, outros saltos, que é comum de várias práticas corporais. Depois desses dias no Brasil, a certeza que fica é que eles voltam para a Colômbia com uma imagem diferente do país tropical. E mais notícias você confere às seis e meia da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto